Sam, eu sou... Tá na descrição ou vai tá no final do vídeo Tamo junto Ah, uma nova demonstração, galera Campanha, temos sanidade Old ways Tá, eu acho que Esse aqui é o sandbox mesmo que a gente vai Hein, galera, o story mod Hum Moda a história, né, vamos Ah, tá fechado, tá trancado, ainda não tem Galera, acho que Aí, vai ter três mapas, me down, two draws Cheap e mountain Me down Me down Me down, me down Não sei o que é me down, galera, realmente Desconheço essa palavra em inglês Me, me down Me down Vamos lá Comechando Uou, jogo bonito, hein Hmm, jogo bonito Ué, o menu é tudo em português e aqui chega a message from Seja bem-vindo à nova cidade Começa o tutorial Começa o tutorial, senhoras e senhores Ok, tem que coletar 20 madeiras e 10 pedras Então, vamos Então, vamos Recursos Ok Então, recursos É... Aqui tem bastante coisa, ó Já vou botar Aqui pra pegar pedra, madeira Tudo ao mesmo tempo Ó, jogo bonito 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 Não dá pra mexer a câmera Dá Hmm Os caras já estão indo aí Vou acelerar mais um pouquinho, né Porque, né Porque, né Vamos lá Já 2x tá bom, né Galera 2x Ah, tem um x Esse aqui é pausado Esse aqui 1x E aqui 2x 2x Vai ficar esquisito 2x, tá vendo Aqui tem 2x Tá, beleza Eles vão coletar sem pedir nada, né Eles vão aí já No automático Ah, tem que colocar os caras aqui Os caras aqui Ok Que que não dá Não tem madeira Ué Ah, não tem pedra aqui, galera Oh my gosh Achei que era pedra Que era metal, né Aqui a pedra, ó Tá, beleza Musiquinha tranquila Tranquilo Estamos no... Na primavera Perfeito Pac, 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 pac a pedra aqui, galera É muito bom É muito interessante Esse negócio, né Muito interessante Esse negócio, mano Isso aqui é a pedra E não pegando E não pegando a floresta Não, cara Tá, aí tem que colocar Os caras pra trabalharem aqui, né Tá, tá Tá, tá, tá Eu vou tirar os outros daqui Esse aqui deixa pra depois Cadê o... Field aqui Ah, deixa Vou botar... Deixa só um mesmo Tá Coletar Dez pedras Madeira já foi Ah, agora pedra Aí, ó Tutorial Step 1 Complete Ok Passo 1 Completo Tá Processamento, galera Produção Lumber Mill Vou botar ela mais pra cá Tem que ter estrada Essas coisas aí Mas ele não pediu ainda Nada disso Galera Esse aqui O jogo não lançou ainda A demonstração dele Tá disponível na Steam É só procurar lá, ó New Cycle Que você terá acesso E divertir Tem várias horas de jogo Com ela, né, cara Então só tô trazendo Pra vocês avisando Mas é um jogo Que eu tô querendo Muito jogar Quando lançar Muito mesmo Aqui tem pedra, hein Parece uma música, cara Os caras transportando Nas costas Muito bom Ele corta Observar Observar os detalhes, galera Ó, peraí Produção Botar No Workforce Produzir 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 Tá Clique Clique No Workforce Not Connected With Road Precisa de estrada Cadê a nossa população Ali, né Temos bastante gente Pra trabalhar Tá Tem que conectar Com uma estrada Tem que fazer pesquisa Pra estudar Pra estudar Cadê a pesquisa Overview Tec3 Ainda não abriu nada, galera No Tec3 Tá, vamo lá Dois de nove Objetivos Quer dizer Que não vão Trabalhar Não Que que é isso aqui Por que que tem Diferentes Aqui Não tem estrada Então, putz Por que não tem estrada Aí tem que fazer Uma estrada, galera Tá Produção Residência Tem que pesquisar Cara Casas Tem que pesquisar Um monte de coisa Vé Quero saber Quando que a gente vai Interessante Essas técnicas Aí deles Técnicas Que eu digo Tem muita coisa Aí, galera Tem bastante coisa Eletricidade É tipo Isso aqui É pós-apocalíptico Né, galera Aqui é a energia elétrica Eles já sabem Fazer energia elétrica Não são Tão primitivos Assim, né É pós-apocalíptico Só que Ambientação diferente Mano, eu amo Jogos assim É pra relaxar a cabeça Galera Estresse bem leve Estressinho Estressinho Tá acabando a pedra aqui E aí Depois como que fica Tá quase aqui Trinta, hein Tá quase Trinta Parece que o som Tá baixo Configuration Não Pareceu por cento Pareceu baixo Galera Não é meu fone Grupo de viajante Tá chegando Tá Construí uma estrada Ah, liberou agora Ok Entre Lumber Mill E a base As barraquinhas Aqui Já foi Aceitar Os viajantes Tem que produzir Água Production Ah, recursos Poço Ele puxa Aqui ele puxa Das duas fontes Tá Tem que ver as fontes Também, hein Galera Tá, vou puxar Uma estrada Pra cá Colar no poço Por que que eu não consigo fazer Extra Tá, hein Ai Tem poste de energia elétrica E tudo, galera Postezinho Maneiro Ó, já tá puxando água Produzi De 60 água Então acelera Aí, ó 3x 3x Fechou, né? 2x Próximo Tem que coletar Tá, recursos Gathering Camp Vai puxar Carne E cogumelo É isso Tá, vai Tem uma estradinha Antiga, né Essa estradinha Antiga Dá pra expandir Muito longe Galera É isso Ó, é isso Oh my gosh Muito bom isso Vai 3x Vai Ele pediu pra coletar o que? Cogumelo 40 cogumelo Maravilha 40 cogumelo A gente consegue Rapidão Ó, sistema de Construção aqui Tá rodando Um negócio verde ali Beleza 3 pessoas Pra trazer cogumelo Cogumelo Já tem 40 Já tem 12 Que isso Rapidão, hein? Já tem mais 12 Aí, ó Objetivo Concluído Step 5 Concluído 5 de 9, hein Galera Depois aí se vira Nos 30, eu acho Produzir Comida simples Aonde que a gente Produz aqui Isso Produzir Cadê? Subkitchamp Por que que não abriu? Ah Pesquise Construção básica Ah Oh my gosh Isso aqui tá tipo Frostpunk Caraca, a saudade Do Frostpunk, hein, manos Maluco Mas tô sentindo Que ele tá gastando Bastante recursos Do meu PC Não tá muito Otimizado Não é que é Graficamente bom É cipiosamente Meio que Gastando os recursos Galera Sei lá Se é cpu Ou se é gpu Que ele tá gastando Muito Beleza Recursos Ah Produz Subkitchamp Gostaram Que tão comendo Comida normal Galera Escaras tão Pulado Véi Ele tá comendo Só cogumelo Ah Tá 3x Vai Start Pronto Vão comer Vão comer Vão comer Que que é isso Select resources Mushroom Mais water 3 pessoas Pra trabalhar Aí Tá começando A produzir Cozinha Abrimos um restaurante No meio Da cidade Galera Restaurante No centro Da cidade Produzindo 30 Comidas Simples Cogumelo Deve ser gostoso Hein galera Sopa de cogumelo Vocês já comeram Sopa de cogumelo? Eu não Mas deve ser gostoso Parece ser gostoso Cara Tem até uma cenoura Junto Com o prato É porque eu tô com fome Que eu tô pensando assim Tutorial Complete Step 6 Complete 6 de 9 Vai Próximo Tá Population Management Onde que é Que é Que que tem que fazer Velho Onde que é Population Management Galera É aqui População Supply Workforce Eficiência Estão desanimados Ainda Especialista Tem que estudar Esses caras Trabalhador Sem formação Nenhuma Tá Step 7 Passo 8 Agora Distribuição de comida Um regular Um regular Tá Como que faz isso Como que faz isso Eu clico aqui Ele vai em cima Do poço Tá Onde que bota O negócio da comida Rapaz Produção Production Food Summary Eu não sei Não me fala Onde que ir Pra arrumar Comida Galera Ou será Que é Que Sopa Sopa Não tô entendendo É Pra pausar Aqui Eu preciso Saber Como que Regula a comida Galera Eu não tô vendo Isso aí Será que por aqui Nova era Winter Progresso Diplomacia Estado de emergência Me fala Onde que é Pra mudar Galera Utilidades Stockpile Isso aí Pra Pra guardar As coisas O estoque Galera Vou botar ele ali Vou liberar De volta Pro 1x Poxa Explica Onde que faz Isso Né Parceiro Objetivo Aqui Overview Food Intercidade É Realmente Eu não tô achando Onde mexer Nisso Galera Onde que Lá Estoque Como que tá A água Agora De boa Cogumelo Tá de boa Não pegaram Carne Né Não tem Caçador O problema É que a gente Tá no inverno Né Mas se a gente Não achar Se a gente Não achar Como que faz Isso Não vai Avançar Cara O que que tá Piscando Tá piscando Aí em cima Distribution Regular Ah é Entendi Tem que clicar Aqui Nos seres Humaninhos Aí Comida Distribuição Regular E isso Durante Dois Dias Que ele Tá falando Tava low Tava Tava Baixa Comida Galera Esse cara Tava Não Não Passando Fome Mas Vai Tá Baixa Comida Aqui Tão Comendo Muito Hein Durante Dois Dias Falta Um Dia O que Que tá Fazendo Esse cara Tá limpando É Step 8 Complete Galera Daqui a pouco Vai soltar Nós Liberdade Last Step Explorar Overview É Aqui Overview Não Overview Aqui Population 47 47 47 47 Não Mudou Nada Estoque Eletricidade Comida Desceu Hein Vale Pra Vocês Introdução Aumentou Tá Bom Step 9 Complete Good Luck Captain Se Ok Se vira nos 30 Galera Estamos Soltos E livres Não é Mesmo A pedra Não Acaba É Achei Que ia Acabar Tá Vamos Ver Establishment Field Camp Gathering Camp Esse aqui já temos Comida Mas não tenho O suficiente Pra estudar Esse aqui Pra Metal Working Power Grid Energia Elétrica Não Não Pra Estudar Tá Precisa De Out Cadê Out Check Ah é A casinha Galera A casinha Da população Mano Onde que a gente Vai encaixar A população Pra não Ficar Uma zona Né Que que é Isso aqui Campamento Ali vai ter Pedra Acho que Eu vou puxar Uma estrada Pra cá Senhoras e senhores Até aqui Beleza E Aqui Puxa Uma Calma aí Puxa Uma estrada Pra cá Ah não Deixa ela aqui Do lado Do lado Aí Perfeito Agora Residência Construir as Casas Da população Coitado Quantas Pessoas Estão Sem Casa Trinta Alcin Zero Cara É louco É Cada Uma Precisa De Alguma Coisa Pra Abrir E Assim Vai Galera Aí Primavera Passou Um Ano Hein Gente Passou Um Ano Hein Galera Shelters Estão Aqui Shelters Quanto Shelters Let's Build Já fiz Três Já fiz Três Me Roubaram Não São Considerados Três Tá bom Faz Mais Três Acho que Me Precipitei Eu Acho Não Sei Será Que Eu Fiz Três Isso Que Desbloqueou O Negócio Tão Lá Mas Tanto Faz Que Mano É Muito Aftermath Endzone Muito 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 Acho Isso Maneiro Pra Caramba Pronto Três Três De De Que Que Eles Estão Querendo Fazer Com Essa Beta Aberta Galera Pra A gente Dar Feedback Como Que É Pra Testar O Jogo Fica Empolgado A Água Tá Descendo Tem Tem Fazer Outro Recursos Gather Camp Aqui Tem Pedra Aí É Gather Camp Não Field Camp É Field Camp Que Tá Fazendo Filt Camp Vai Pegar O Que Aqui Pedra Não Viu Quase Ele Me Enganou De Novo Galera Quase Me Enganou Galera Eu Fazendo Field Camp Ele Vai Lá E Faz Gather Camp Tá Agora Tem Que Fazer Indústria Né Manos Production Uma Forja Ué Menos 40 Por Que Mas Ferramentas Vamos Fazer Cara Calma Aí Ela Já Tá Agoniado Pra Fazer Ferramenta Que Bota Pra Pegar Madeira Pra Pegar Pedra Tá E Aqui Temos Do Metal Né Pra Recolher Metal Galera Depois Temos Que Fazer Ferramentas Né Smith Aqui Bem Do Lado Colada Vizinhos É Aqui Estoque Né Cara Carregando Aí Dá Pra Fazer Paper Ah Dá Pra Fazer Papel E E E Tá Trabalhando Aí Já Fez Nove Ó Eficiente Dez Eficiente Eficiente Galera Temos Muita Madeira A Pedra Que Tá Ai A Comida Cara Tem Que Pô Com Gather Camp Cogumelo Aqui Galera Deixar Outro Lugar Pra Gather Camp Mano Isso Não Tá Dando Conta Não Tem Cogumelo Por Aqui Não Nossa Muito Longe Cogumelo Não Acho Interessante Calma Temos Que Pesquisar Coisa De Comida Né Calma Diplomacia Ah Precisa De 22 Ferramentas Tem Que As Ferramentas Primeiro As Ferramentas Cinco Pessoas Muito Bom Muito Bom Galera Muito Bom Mesmo Quatro Ferramentas E aí Vai subir Agora Aqui Distribution Regular Distribua Regularmente Água Distribution Regular Também Precisa Faço Outro Poço Aqui Calma Aí Puxa De Dois Tá Tá bom Puxa De Dois Já Tá Bom Olha Os detalhes Galera Nossa Estou Empolgado Para a saída Do jogo Meu Deus Do céu Agora Eu Eu Fico Doente Doente Quando Vê Jogos Assim Cara We Need Stability Estabilidade Que tu quer Rapaz Tá Tem que agradar Eles na água E na comida Galera Acabou Acabou Que eu Fiz Outro Poço Aqui Por que Que o estoque Não tá Estocando Mais Madeira Bota Mil Aí Rapaz Tá Sobrando Madeira E agora Dá conta Regular Na comida Tá Regular Na comida É Regular Na água Cara Pode Esquecer Que que é Que que é Tá Faltando Que que é Que tá Faltando Ah Esse aqui Que não Tá Dando Conta Hum Precisamos De outra Forja Sei lá Senhores Ué Por que Que eu Não consigo Colocar Ela Aqui Vizinha Da outra Olha É Só Colocar Uma estradinha Pra cá Precisa Ser Objective Successful Ok E a felicidade Como que tá E a felicidade Como que tá E a felicidade E a felicidade Criência Bora 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 Construir Esse bagulho Aqui Bora Depois será que o metal vai dar conta Acho que o metal tá dando conta Aqui ó, minério O problema é Cinco Como que não tem estrada rapaz Aqui ó O que tu chama de estrada Esse aqui Esse aqui não é estrada não, meu parceiro Tá ficando louco Ah, não tem estrada até casa Ah, não estou conectando Achando que estava conectado Essa estrada fake aí que me enganou Galera, fica por aqui Amanhã tem mais um episódio Amanhã, depois de amanhã, mais um episódio Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like A gente se vê no próximo vídeo Próxima live Aquele abraço Seja feliz Aquele abraço Àquele abraço Aquele abraço Obrigado.